Calma aí, vou passar aqui de boa. Vou passar aqui de boa. Vou passar... Calma aí. Calma aí, fica tranquilo. Fica tranquilo, passa lá. Calma aí, vou passar aqui de canto aqui, ó. Vou passar aqui de canto aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Calma, calma que eu vou passar. Vou passar pra lá. Vou passar pra lá. Vou passar pra lá. Calma aí. Olha aí, ó. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Vou passar aqui de boa. Vou passar aqui de boa. Vou passar aqui de boa. aqui é território dele, aqui é território dele, doido!!! aqui ninguém se mete, aqui ninguém se mete... Aqui é território, aqui é território doido Aqui é o trito, aqui é o trito, bicho, tá põe ele sobre a escada. Fora pintado.